Oh, foi lá e tamo a vasabona. Agora vamos lá cabelha do Algarve. Vamos com a vai rir. Vamos arrumar a festa do barco. Como seria o sucesso, a alegria, o verão? Tamo aqui, tamo a vasabalgar. Festa do barco. Desarrumar um bocado, né? Como é complicado. Tamo aqui. Foi. Só quero tá-tá na estrada com fêmea. Rolando ao carro com a minha gang. Sem t-shirt tomar champanhe. Tamo bem, bom. Da autocajata a vez ela vem. Com umas amigas também. Diz pra trazer as colunas viemos sem som. Elas têm só visto plaquete de cem. Sem complexos, sem desdém. Abriram monta de champanhe. Já tô bem. Tão a recepcionista tá a ligar a can. Outros clientes já não tão bem. Pediram pra baixo a mão som. Mas não tem como. Ambiente a porra sem porno. Já não tô ciente. Olho em torno. Lady, desculpa o transtorno. E ela disse, não te preocupes com isso. Eu não sou nenhuma cinderela. Mas também só me entornaste nas calças. Pelo andar da carruagem. Hoje eu não vou precisar delas. Pra minha vibe tem que ser assim. Se eu disser que amei o whisky em mim. Às vezes eu nem confio no que estou a sentir. E ela me pergunta, monsta, como assim? As mulheres que eu amo são a minha mãe. A mãe de todas as minhas pradas. As minhas cunhadas. A minha namorada. A minha irmã. A minha prima. A minha sobrinha. E a tia nem mim. E alguns nomes que agora esqueci. Mas estou a amar essa vibe. Ela ama as tracks. Chila na relax. Ela atora é verso. O clima aquece. A amiga aparece. Pensei que fosse dar uma ajuda. Mas já tinha chamado culpa. Mas também. É na descontra. E ela diz. Chama, se depois te liga. Não vale a pena. Qual é o problema? Queres saber mesmo? Tô com raiva, yeah. Ah, mansa não liga. Às vezes a minha amiga é armada em paz. Depois do Chopra. Não volta a sopa. Eu quero uma vibe nova numa novinha. Uma cup off the left. Não relax. Sem nenhum stress. Custa stress. É que uma paixão bem rápido. Formulha é show. Vem fest. Depois do Chopra. Não volta a sopa. Eu quero uma vibe nova numa novinha. Uma cup off the left. Não relax. Sem nenhum stress. Custa stress. É que uma paixão bem rápido. Formulha é show. Vem fest. Formulha é show. Vem fest. Formulha é show. Vem fest. É que uma paixão bem rápido. Formulha é show. Vem fest. Não relax. É que uma paixão bem rápido. Por mulha é show. Vem fest. Dê que uma paixão bem rápida. Bem rápido Pelo discorso É uma paixão bem rápida É que 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 é uma paixão bem rápida É uma paixão bem rápida Mulheres só no ver Olha lá Mas porque é que tu não tentas por cair o telemóvel? Tipo se tu não quiseres falar disso Não é? Olha Fica bem, ok? Ich kiss Tchau 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 Tchau